Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Um Pouco de Tudo. O meu nome é Júnior e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma atualização do meu pomar aqui para vocês. Então, bora para o vídeo! Bom, galera, eu decidi aqui fazer mais uma atualização do pomar aqui. Agora eu vou estar seguindo por estações. Hoje é dia 22 de setembro, que eu estou gravando esse vídeo. Não sei se vai conseguir ao ar nesse mesmo dia, mas consequentemente vai ser durante essa semana após 22. Eu vou estar trazendo atualizações de estação e estação. No início, no dia da estação eu vou estar fazendo os vídeos aqui, beleza? Então eu vou começar por essa primeira parte aqui, vou fazer um vídeo dessa primeira parte e depois eu vou fazer a segunda parte, porque se deixar tudo num vídeo só fica muito grande, beleza? Então vamos lá! Vou começar aqui nessa laranja aqui, Bahia. É, o segundo foi vendido para mim por Bahia, né? Eu não sei se ela pegou alguma doencinha, alguma coisa, que eu já venho falando dos outros vídeos. Parece que ela deu uma melhorada, parece que a laranja melhorou, porque eu venho fazendo banhos aqui constantes. Como vocês já viram em alguns vídeos que eu postei, eu postei aqui o banho com a Cacó da Bordalesa, postei com a Sufoque, né? E com a Viça Nutri. Eu faço três banhos no mês e em uma semana eu deixo sem o banho. E vou intercalando de semana em semana. Aparentemente está melhorando, só que, assim, como é que eu posso falar para vocês? O pomar no todo, ele está bem feinho. Por quê? Porque está muita seca aqui, galera. Eu até dei uma rega, mas não é igual a chuva. Está tendo muita, muita seca. E até agora, nesse dia 22 de setembro, ainda não choveu, galera. Não deu nenhuma chuva. Está complicado. Mas eu vou estar sustentando ela aí mais um pouco. Vamos ver. Eu acho que ela pegou aquela coxonilha farinha. Não sei como é que é esse o nome. Eu tenho que fazer um banhinho no tronco dela com óleo. É óleo mineral mesmo. Com detergente, se eu não me engano, que consegue cortar isso. Mas é isso aí. Vamos para a próxima, que é uma laranja pocã. Que ela também não tem essa coxonilha farinha, mas ela está meio feinha também. Não sei se é alguma doencinha, alguma coisa. Mas está aí, né? Começando que nem essa outra aqui já tem. Essa outra aqui é laranja pequena, laranja grande, laranja jacaína, flor. Tem de tudo quanto é jeito. Agora essa aqui não. Essa aqui já é mais definida. Ela não tinha nenhuma flor. Agora começou a soltar os botãozinhos. Está difícil para segurar. Não só porque a planta pode ser que ela tenha alguma coisinha, mas também a falta d'água, galera. A falta d'água está difícil. A próxima aqui é uma laranja da ilha. Olha para você ver como é que é. A pessoa olha e acha que a formiga pegou, mas não é. É a seca. Ela está derrubando as folhas. Inclusive está nascendo folhas novas. Olha para você ver. Bastante botões florais, bastante laranjinhas. As laranjinhas começam a amarelar aqui perto do talinho. Começam a ficar molinhas. Ainda não caiu, mas eu acho que vai cair. Está difícil. Está complicado. Se Deus quiser agora entrar nessa estação da primavera, vai chover bastante aqui para nós. Para estar melhorando a aparência aí. E também a saúde da planta, né? Vamos para o próximo aqui, que é um pé de acerola. Essa é uma acerola daquela miudinha. Aqui já está vindo as brotações. Estão vindo flores também. Deixa eu ver se vai focar. Acho que se tirar a mão aqui vai focar. Ela não está querendo focar, não. Balançar aqui. Acho que foca. Botõezinhos florais. Já está vindo as florzinhas. Tem que pôr a mão mesmo, senão ele não vai identificar. As florzinhas, os botõezinhos. Estão vindo aí. Só que, como eu falei, está difícil. Eu fiz aqui uma análise de solo desse pomar. O agrônomo interpretou. Diz que está excelente até acima dos padrões. Falou para mim pôr o esterco, mas quando ele falou, eu já tinha colocado aqui. Eu faço a covinha mais longe do tronco. Coloco o esterco e aterro por cima. Ele fica enterrado. Porque se pôr por cima da terra, ele vai perdendo as propriedades. E a galinha também joga tudo fora. É difícil. Aqui um outro pezinho aqui de maçã. Eu acho que eu vou estar arrancando ele, galera. E plantando outro no lugar. Essa aqui é Fuji. Vou estar plantando uma Eva aqui. Uma Julieta, alguma coisa assim. Está saindo até a flor aqui. Só que eu acho que ele pegou uma broca. Ele está com a doencinha. Está sortando um negócio preto aqui. Onde eu fiz uma poda. Porque precisou fazer, sabe? Que aqui estava apodrecendo. Mas esse aqui não vai para frente mais não. Esse está complicado. Mas a vida é assim. Você vai plantar, ela vai morrer. Você tem que replantar. Qualquer cultura que você vai fazer, é assim. Aqui o próximo é uma nespera. Quatro anos plantada aí. Primeira vez. Saiu os botões florais. Na fé de Deus vai vingar. Está aqui. Tem mais para lá ali. Tem mais para cá ali. Eu fiz uma poda no centro dela. Para ela ficar em formato de taça. Eu venho podando ao longo do tempo. Olha como vocês podem ver aí. Está tudo iluminado. Com o sol. É claro que o sol ainda está de manhã aqui. Ele não chegou no pico dele. A hora que chegar. O sol radia tudo dentro da planta. E está ficando em um formato bem legalzinho. Baixa. E a gente alcança, né? Tem que ser desse jeito. Um pomar doméstico tem que ser assim, né? Fácil para você colher. Aqui eu fiz a poda da ameixa roxa também. Ela já está vindo as brotações. Estão vindo flores. Lá em cima já tem a florzinha. Já tem os botãozinhos que já virou a ameixa. Devagarzinho ela vai vindo. Fiz uma poda interna aí. Como é que ela ficou? Ficou bem legal. Com o formatinho de taça certinho. É claro que é tipo ano que vem. A gente faz uma outra poda assim para ali. A ameixa é uma coisa assim que você não faz todos os anos, né? Mas se tiver necessidade, tirar um galinho aqui e outro ali. Para poder manter uma formação boa da planta, sabe? Fica legal. Agora a próxima aqui é uma laranja melancia. Está cheia de flor também. Tem as florzinhas. Inclusive tem uma grandinha aqui que ela saiu antes das outras. Laranjinha bonitinha. O pomar também está recuperando da chuva de pedra que deu. Que eu já fiz no vídeo anterior mostrando. A chuva de pedra destruiu bastante o pomar aqui. São coisas da natureza, né? Que você não tem como você segurar. O pomar inteiro aqui eu podei. Eu podei de uma forma que fique virando uma taça. Algumas não teve jeito de podar. Que ela perdeu o formato. Mas não vai atrapalhar a produção, não. O que ela tiver de dar, ela vai dar mesmo. Aí a laranja melancia. O próximo aqui é a carambola também. Que eu já mostrei no vídeo anterior. Que é a primeira vez que ela produziu com quatro anos. Produziu uma carambola. E aí depois que ela produziu e eu colhi. Aí ó. Encheu de flor. Encheu de flor. E agora as carambolinhas estão vingando. Na fé de Deus. Olha aí. Que tanto. Não vai ter carambola aqui. Ah, valer. Muita carambola mesmo. Eu estou até pensando aqui em ajeitar esse pé. Amarrar uma cordinha aqui nele. E amarrar lá no morãozinho. Para poder dar uma... Abrir que o galho... O galho, como vocês podem ver ali. Um veio para cá. E o outro que veio de ir para lá. Foi para dentro também. Tem que dar uma ajeitada nele. Uma puxada aqui. Deixa a planta mais... Mais arrumadinha, né. Mais bonita também. Mas essa está legal aí. O próximo aqui. Nessa outra carreira de cima. Eu vim na do meio. Agora eu estou voltando na de cima. Para ir na de baixo depois. É a jabuticaba híbrida. Tem algumas jabuticabinhas aqui. Que já saíram da flor. Ainda é pouco, né. O pé é pequeno. Já fez uma carguinha. Coisa pouca, né. Mas... Tá aí. Já cresceu bastante. A poda aqui interna também. A manutenção, tudo. Tudo livre para o sol entrar. Que é o ideal aí para um pomar doméstico. Bem bonito. O pezinho está show de bola. A única coisa que está faltando é a água. Aqui, essa aqui. Eu fiz uma poda para ver se melhorava. Saiu o brotinho, mas... Não está com nada, não. Vai ter que ser replantado também. Essa aqui era uma laranja da ilha. É isso aí. Faz parte, né. O próximo aqui morreu. Era uma... Uma... Como é que chama? Cereja fruta. Mas só deu flor quando estava viva. Fruta mesmo não produziu. Acho que venderam por cereja fruta. Mas só que, na verdade, era a cereja flor só, né. Ela não dá fruta. Só a flor. Eu vou replantar aqui também, mas... Todas as que eu vou replantar não quer dizer que vai ser a mesma coisa que estava. Pode ser que mude a espécie, né. Aqui era um limão galego. Deu... Galego? É, galeguinho. Aquele pititinho. Deu uma doença. Eu cortei para ver se brotava. Não brotou. Rachou até o tronco. É o outro também que vai estar replantando. Aqui o pé de goiaba. Que, segundo eu achava. E segundo o cara vendeu para mim por goiaba tailandesa. Aí teve um cara esses dias que comentou. Disse que essa goiaba não é a tailandesa. É a goiaba cortibel. É... Cortibel, se eu não me engano, é aquela cortibel rugosa, né. Então, eu acho que eu vou estar comprando um pé. Vou no viveiro e tudo. Vou confirmar com o cara. Vou em outro viveiro. Para comprar a tailandesa verdadeira. Que eu quero exemplar da tailandesa aqui. Essa aqui produz goiabas grandes também. Só que... É... Não é do porte da... Da tailandesa, né. Que a tailandesa aí chega até um quilo. Agora aqui não... Ainda não. É goiaba grande, mas nem chega perto. É... Tá brotando. Tá vindo os brotinhos novos. As folhinhas novas. Já produziu algumas que eu colhi aqui. É... Que o Nóis fala aqui que é goiaba temporão. Que é fora da época, né. Tá vindo as goiabinhas também. Já tem algumas. Aqui. Na fé de Deus vai vir mais. E é isso aí. O próximo aqui é o pé de pocã. Que... Como a laranja da ilha estava caindo na folha tudo. Agora voltou a brotar de novo. As folhinhas novas. As... As... As pocãzinhas. Flor. Tudo. Tem. Até que bem. Só que é... Difícil. Que nem eu falo. Vocês vão certo falar. Até que eu... Tô falando toda hora isso. Mas... É dureza, galera. É dureza. A falta d'água é... Complicado, viu. Eu vou... Se Deus quiser. É da agora pra frente. Se tudo der certo vai chover bem. Não vou ter necessidade. Mas pro ano que vem já vai ter o gotejo aqui. Eu já vou montar o sistema do gotejo. Pra já deixar tudo em ordem aqui. Que a planta ficar tudo... É... Tudo... Como é que eu falo pra vocês? É... Com sobra de água até. A gente põe... Tem um relógio que eu vi na internet também. Que você pode ir regulando. Os horários. Quantidade de água. Essas coisas todas. Então eu vou... Tá fazendo... Implementando aqui o gotejo pra mim no pomar. Agora o próximo aqui é... Posso falar que é a... A planta mais bonita e mais saudável do pomar. Que... É a... A manga adem, né. É... Segundo foi vendido pra mim por manga adem, né. Que é uma manga sem fiapo. E realmente ela não tem fiapo. É... Eu não sei se é outro tipo de manga. Mas... É... Ela tem um gosto até de mamão. É muito boa. A manga é muito doce. Não tem fiapo mesmo. Ela... Nossa. Ela deu flor a valer. Produziu muitas manguinhas. Estão caindo bastante. Olha aí no chão. Tá forradinho. Eu não sei se funciona assim mesmo. Que ela vai eliminando as que ela não aguenta. Tem muito. Ou se tá com algum problema. Ano passado ela caiu quase tudo. Esse ano até que até agora tá segurando bem. Ainda tem muita manga no pé. Mas só que no chão tá forrado. Tem manguinhas de tudo tamanho no chão aqui. Você chegou nela aqui. Que ela tá amarelando. Tá a linha. Ela vai cair. Já saiu essa aqui na minha mão. Amarelou. Já era. E as outras vão ficando. Vamos ver o que que... A hora que ela passar a régua. O que que vai sobrar. Tomara que sobre uma quantidade boa. O pé tá bem grande. Eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. Não vou deixar ele crescer mais. Eu já fiz a poda interna ali. Como vocês podem ver o sol já tá batendo dentro. A hora que eu fizer a colheita dela aqui total. Eu vou tá fazendo a poda de lado aqui. Dando uma melhorada nela. Que ela tá abrindo bem até né. Tá abrindo muito. Mas o padrão dela vai ser esse aí mesmo galera. Mais ou menos assim. Não vou tá deixando ela subir mais. Ela já tá bom de altura. Não precisa mais de altura. Mas tá muito bonito né galera. Muito bonito. E aqui pra finalizando essa carreira aqui. O pé de maçã. Eu fiz o arqueamento dos galhos né. Tá muito bom esse pé de maçã viu. Muito grande. Ele desenvolveu bastante aqui. Agora já tá começando a soltar brotações novas. Tem aqui também. Vamos ver como é que vai ser nessa primavera aí. Se ele vai soltar alguma flor. Se ele vai soltar algum fruto. Vai conseguir vingar né. Tem que dar uma regulada nesses arqueamentos aqui. Às vezes eles voltam um pouquinho por causa do vento. Mas tá bem arrumadinho. E o último aqui que morreu né. Vou tá replantando também. Vamos ver que espécie que eu vou pôr aqui. Se eu vou pôr maçã mesmo. Era um pé de maçã aqui. Vamos ver o que a gente vai tá fazendo né. Agora durante essa primavera. Até chegar na próxima atualização. Que vai ser no dia 21 de dezembro. Vai ser o primeiro dia do verão. Eu acho que pode-se dizer que vocês já vão ver todas as reprantas já prontas aqui. E o resto do pomar já plantado também. Agora vamos descer aqui pra essa carreira de baixo. O primeiro aqui é uma pitanga vermelha. Tá bem formado também a copa. Pitanga vermelha. Ainda esse ano não soltou flor. Mas já produziu também. Já deu algumas pitanguinhas. Devagarzinho quando vai crescendo. Ajeitando eu vou podando. Pra ficar no formato taça. Que já tá muito bom assim nesse formato. Tô esperando esses galhos aqui. Crescerem pra ficar mais formado ainda. Mais bonito assim. Mas tá ficando show de bola. O próximo aqui é um pé de fruto do milagre. Que eu achei que tinha até morrido. Mas ele voltou. Tá saindo brutos novos. É uma planta bastante exótica. Aí a gente tem aqui o exemplar. Eu tenho outro exemplar dele ali. Que tá mais bonito. Que já produziu várias. E eu já. Inclusive já comi. Funciona perfeitamente. O limão fica igual a laranja da ilha. Aqui o pé de acerola. É daquelas acerolas mais grandes. Se eu não me engano o nome é Okinawa. Até a folha da acerola aqui é maior. Eu fiz o escoramento. Fiz a poda. Poder os galhos indesejados. Tô deixando ela também no formato de taça. Como vocês podem ver. Tá ficando muito legal esse pé de acerola galera. Muito legal. Aqui o próximo é a fruta do milagre. Que já produziu bastante. Já tem frutinhas do milagre aqui. Tem as miudinhas. Tem bastante. E ele tá crescendo até que bem. Ele deu uma paralisada. Mas do nada ele começou a crescer bastante. Aqui vai ter que fazer uma... Eu vou fazer uma podinha dele. Porque o galho tá muito baixo. Vou ver se eu corto aqueles três galhos ali. Pra deixar dali pra cima. Dá uma melhorada nele. Mas no geral assim tá muito bem. Tá muito bem. Bastante frutinhas aqui vindo. Bem legal. Olha o pé de pêssego chimarrita. Tá cheinho de flores. De pêssegozinhos. Às vezes alguns caem. Tá vindo as folhas novas. Tá bem bonito aqui. Os pêssegozinhos aí. Tem até que bem pelo porte do pé. Eu já ensaquei um aqui que tava maiorzinho. Bem legalzinho galera. Esse pé de pêssego. O pêssego é muito bom. Muito doce. Pêssego chimarrita. O próximo aqui é um pé de... Graviola. Também fiz a poda dele. Cortei os galhos internos. Fiz uma formação nele aí de taça também. Ele tá vindo as brotações novas. Ele já produziu flores. Mas nenhuma vingou. Inclusive tem até algumas secas aqui. Tem uma ali no botão. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui o botão. Mas... Mas ainda não vingou nenhuma. Eu acho que é por causa que ele é novo. Esse aqui é de semente. Inclusive não é enxerto. Aqui vindo mais uma aqui. Pequenininha. Os brotinhos aí. Ele enche de folha assim. Fica uma folha... A folha fica até preta. Enquanto ele tá no auge dele mesmo. Fica bem bonito. Próximo aqui é uma pera. Pira d'água. Já tem aquela cigarra aqui. Ela já tá vindo com as brotações. Aqui no inverno ela cai todas as folhas. Já tá vindo com brotações. Já tem algumas folhas ali em cima. E já produziu duas perinhas. Inclusive a pera bateu uma pedra nela de um lado. Mas eu consegui aproveitar o do outro. E é muito doce, galera. Essa pera é muito doce. Aí o pezão. Eu devia ter feito os arqueamentos. Só que eu não tinha esse conhecimento. Agora vai ficar assim mesmo. Qualquer coisa, se ela der uma... Se ela ficar meio runzinha, a gente faz uma poda. Mas o arqueamento mesmo é complicado. Porque agora o galho enrijeceu. E se eu for fazer o arqueamento, ele vai quebrar. É claro que alguns ainda dá pra fazer o arqueamento, né? Vamos ver se tudo der certo. Eu não vou fazer o arqueamento em alguns aqui ainda. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que dá mesmo, galera. Acho que dá pra fazer o arqueamento em alguns aqui. Só que eu tenho medo de quebrar, sabe? Aí ó, esse aqui dá pra fazer. Esse daqui. Esse daqui. É, vamos deixar do jeito que tá. Vamos ver mais esse ano pra ver como é que ele se comporta. Se ele produzir até que bem, eu acho que eu não vou nem mexer, não. Vou deixar. Só vou cortar a ponteira lá pra não subir demais. E aqui pra finalizar essa primeira parte do pomar, galera. Esse pé de... É, cabeludinha. Que é a jabuticaba amarela. Dois anos já que produz flores. Mas não vinga. Ele deu uma desenvolvida boa. Eu tô precisando dar uma arrumada nele. Tirar esses dois bambus. Colocar bambu novo aqui. Pra dar uma firmada nele. Mas ele tá... Tá bem legal. Ele deu uma desenvolvida boa, galera. É como eu falei pra vocês. O pomar tá meio apagadinho. Meio com as folhas ainda faltando folhas. Folha seca. Que tá bastante seca aqui. Mas entrando agora o período das chuvas, ele vai dar uma melhorada boa. Eu vou tá colocando o gotejo. Vai ficar show de bola aqui. Folhas novas vindo. E tá aí, galera. Esse é o último exemplar da primeira parte. Aqui embaixo ainda. Que eu falei pra vocês. Na próxima atualização. Se Deus quiser, já vai tá tudo plantado aqui. Aqui vai ter mais uma carreira. Pega aqui nessa. E vara até lá na frente. Eu acredito que irá caber umas sete plantas aqui forando essa daqui. Pra tá completando essa parte aqui. Certinho. Essa aí é a primeira parte do pomar. O novo método que eu vou usar aqui de atualizações. Que vai ser todas as estações. No dia da estação eu vou tá... No dia da virada da estação eu vou tá gravando aqui. Então hoje é dia 22 de setembro. Certinho. Bom, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram, deixe o like. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se inscrevam. Clique no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos e interações do canal. Então até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.